Se eu pensar em reeleição, eu não trabalho. Não, não, não. Esse problema é de vocês, não é meu nome? E as eleições da Câmara agora. É, mesma coisa, outro assunto importante aí, que é verdadeiro, né? É a questão de... Estão em tratativa com alguns municípios do Rio Grande do Sul. Vamos assim dizer, arrendar o mar territorial para a China. Não, não, não. O Uruguai, se não me engano, já fez isso. Ele que curta. Esse cara é uma pesca predatória, né? Agora, você pode ver, tratativa com alguns prefeitos do Rio Grande do Sul. A questão de mais ou menos 10 dias, o ministro Cássio deu uma liminar e derrubou uma lei estadual que impedia a pesca em mar territorial. Então, a Câmara Legislativa não tem que acreditar sobre o mar territorial. Não, era a União Federal. Então, e foi, lógico, ele foi criticado por ONGs. Quando eu sou criticado por ambientalistas, eu fico feliz. Porque os caras são chitas. Eles não são, não praticam uma política séria ambiental, que todos nós defendemos o meio ambiente. E logo depois veio essa notícia de, entre aspas, arrendar o mar e não falaram mais nada. Eles não falaram mais nada. Não pode entregar isso para ninguém, não. Mar, terra, não pode não. Esse hospital que inaugurou isso aí. Igual tinha um assessor nosso aí, me encheu o saco da dor de cabeça aí, que queria propor expropriar terras para quem cometesse crime ambiental. Então, quem está com parecido com a gravata, a ver fica pensando, não é todo mundo. Que punição severa. Fica até feliz. Mas, espera aí. Às vezes, se tem uma casa grande, tiver um pé de maconha no fundo, você não sabe. Pode o vizinho ter plantado. Ou alguém de casa mesmo. Você sabe que tem um doidão na família que não sabe. Agora, o crime ambiental. Alguém pode tocar fogo na fazenda, derrubar uma árvore, madeira de leite, sem você saber. É justo você perder a sua propriedade por causa disso? Não. Já falei da minha parte. Não existe a história de expropriar nada. Perfeito. Tá certo. E outra coisa. Vamos supor que você expropriasse a fazenda do senhor Joaquim, com 80 anos. Maldade, cara. Ele tem os filhos e netos que trabalham ali. Todo mundo vai perder tudo. Memórias, vida, meio de sustento. Mas político não pensa nisso. É desumano isso aí.